A CIDADE NO BRASIL Obrigada por virem, meninas. Devíamos estar em casa descansando para o show de amanhã. Nós só viemos porque o bem pediu. Eu só segui ordens. E aí, o que querem? A CIDADE DEVE PAGAR POR SEUS ATOS INJUSTOS! Socorro! Eu caí. Eu não consigo me levantar. Agora! Isso! Vocês conseguiram! Agora vamos ver quem é que está por trás disso. Olha! É o cara das camisetas! Senhor McKnight, o farmacêutico! Papai? Oi, Sally. Seu pai é o fantasma? Seu nome é Sally? Eu não acredito nisso, papai. Por que você fez uma coisa dessa? Você não sabia, Thor? As garotas não têm nada com isso. Mas o que é que está acontecendo esta noite? Hã? É você, McKnight? Talvez eu possa explicar. Eu encontrei resíduo de pó brilhante onde salsicha e Scooby viram um fantasma. Esse é o aparelho que atira bolas de fogo, que são só bolas de papel brilhoso. Ele tirou isso do material de palco da filha. O que é isso aqui? É o coletor de frutos que fez o fantasma voar por cima das árvores por uma extensão. E lá está o ventilador que criou o vento misterioso. Precisavam de mais uma pessoa para esse plano. Não é isso mesmo, Jack? Não acredito. O senhor McKnight precisava de alguém muito forte para ensá-lo enquanto ele voava. Você devia estar fazendo assados ao invés de arranjar problemas. Isso serve para todos vocês. Todos vocês? Claro! Tinha que haver mais gente envolvida nesse plano todo. Eu estou totalmente pasmo com essa decepção. Pode acabar com a charada agora, prefeito. Porque tive suspeitas do senhor desde o início. Eu... eu... é... Estou muito desapontado com o senhor, prefeito. E com todos vocês. Por encher em seus bolsos colocando o nome de Sarah Ravencroft na lama. Não... 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 Não...